Não, não reage, não se move, vem com a gente moleque que sacode, vem com a gente que arregaça, sabe por que? É o funk da baixada, é o funk da baixada, revolta dos moleque, vai segurando MC Long Não, não reage, não se move, não se move, não se move, não se move, não se promete, não se mete, eu te apresento a revolta dos moleque Não, não reage, não se move, moveu nós, pula-te, encontra-te, sacode, não se intromete, não se mete, eu te apresento a revolta dos moleque Desempenho demonstrado, violentamente agredito, judiado, traumatizado, sendo invocado, caiu pra pista do que nem virou soldado Várias batalhas, muitos conflitos, um tempo atrás nós devíamos trocar no tiro Deu tempo ao tempo, é bem sincero, fala a verdade e não fica de mistério É persistente, é persistente, muito inteligente, e com as mulheres nós é sempre atraente E consequentemente, menor adolescente, bate no peito, criminoso, chapa quente Não, não reage, não se move, não se move, moveu nós, pula-te, picota de ciclope Não, não se intromete, não se mete, eu te apresento a revolta dos moleque Faturando, já é de beira armado, dinheiro fácil na banca dos aliados Na Vila Sônia, no Tudibasso, no JB, Caieira, Vila do Sapo Na zona norte, zona leste, zona sul, moleque louco, treina até o número um Voltando à beira, foi com toda frequência, MC longe, a paquete buscando espaço com inteligência Não, não reage, não se move, moveu nós, pula-te, picota de sacode Não, não se intromete, não se mete, eu te apresento a revolta dos moleque Não, não reage, não se moveu, antipicota de sacode Não, não se intromete, não se mete, eu te apresento a revolta dos moleque Vem com a gente, que arregaça, sabe porquê? É o funk da baixada, é o funk da baixada Revolta dos moleque, vai segurando, MC long Acesse agora www.funkdabaixada.fit.net E baixe as melhores músicas do momento Eu tenho pena de vocês